Olá, seres humanos, eu sou Evandro Santo em mais um Pânico Responde, gente, com várias perguntas, umas do bem, outras do mal, tô até com medo de responder, porque hoje eu não tô de bom humor, mas vamos lá. Temos aqui a pergunta de Mauro Felipe Cima, ele pergunta, Evandro, é da Macumba? Amor, eu já fui da Macumba, mas eu parei, porque entrou a crise, aí eu pensei assim comigo, o frango que eu gasto na Macumba, eu posso comer, a farofa que eu gasto na Macumba, eu posso comer, a cachaça que eu gasto na Macumba, eu posso tomar, aí eu parei com a Macumba e virei uma pessoa assim, que eu vou direto a Deus, então quando eu quero eu falo assim, Deus, me ajude, Deus, me dá um boi, Deus, me dá um dinheiro e tem dado certo, então eu parei com a Macumba. Aí tem o Alexandre Andrade que fala assim, gay, você quer dizer com isso, gay? Só isso, gay, sou gay, viado, bichona com SH2M, bichona. É bicha. É bicha. E tem o Fernando Assis que fala O melhor Sou seu fã Ai, obrigada, gente Adoro pessoas que colocam Sou pessoas felizes De bem com a vida Que acordam assim Já com uma ereção matutina Vão ouvindo iPod no metrô Tem um ticket refeição bom Renata BR Ela fala assim Sem o Evandro O pânico não tem graça Ah, gente Obrigada Mas tem muita gente boa no pânico Tem o Carioca Tem o Bola Tem a Amanda Que eu adoro de paixão Ai gente, depois dessa nem vou pra terapia hoje Obrigado Renata, você tá nas minhas orações Renata BR, que você tenha muitos orgasmos Marverick Links Friend O Evandro é show, melhor terapeuta da TV Não sou da TV, sou, né Youtube, onde eu faço culacho na leitora Eu não sou terapeuta, de tanto fazer terapia Que eu sou uma pessoa minha louca da cabeça Eu faço psiquiatria cada 15 dias Eu faço terapia semanal E também tenho um terapeuta holístico Pra eu me entender Eu não tive pai, eu tive uma infância sofrida Eu tinha um chinelo havaiana que arrebentava E enfiava um grampo por baixo pra durar mais Eu tinha um tênis Lecheval Eu colocava pra secar atrás da geladeira Muitas vezes eu tive duas cuecas E usava de dois lados Eu tive uma infância sofrida Quantas vezes eu queria chupar um frutili E não tinha dinheiro Ai eu pegava um tangue E colocava e congelava E colocava Um palitinho pra virar um picolé Aí tem o Eduardo atrapalhado Saques atrapalhado Evandro Biba louca Não sou mais louca não Sou medicado né De manhã eu tomo um piramato Um lorax e um lorazepam Aí a tarde eu tomo outro piramato Um lorax e um lorazepam Aí a noite eu tomo outro piramato Um lorax e um outro lorazepam Então eu não sou mais uma biba louca assim Às vezes quando eu tô muito louca Eu tomo um chá de camomila E faço muita ginástica Biterópolis, 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 Biterópolis Aí também tem o Reginaldo Lopes Christian Pior Olha que sensual Pega na minha e balança Ai gato Fala sério né Se eu for pegar na sua Pra que eu vou balançar? Ela vai tá dura já Tem mais coisa pra eu fazer do que balançar né Vou ficar balançando bem? Ai pai, para E ele tá numa foto que nem é dele aqui Eu acho que ele não é tão bonito desse jeito né Reginaldo Eu gosto desse nome de pobre Reginaldo O que que você foi no forró? Reginaldo O que que você foi no funk? Reginaldo Quem te bateu ontem? Reginaldo Reginaldo Eu sou a piriguete deles Eu faço esse pedido pra eles Falar em nome de pobre Tem aqui o Gladstone Games É um baitola Mas é divertido e engraçado É um baitola Mas é divertido e engraçado O que? A bicha tem que ser triste A bicha tem que ser depressiva A bicha tem que pular do prédio A bicha tem que ouvir o que? Maisa, gelo ro ro Cortar os pulso Morrer A bicha tem que ser engraçada A bicha quando fica velha Tem que ter dois poodles E ela tem que ser alegre Engraçado colega Tem que ouvir uma Madonna Tem que ouvir uma Katy Perry Quando eu começo a ficar triste Eu ponho uma Alcione Sambo A tocha A cueca E saio louca pelo prédio Isso que é só pessoa calma Muito louco Muito louco Carlos André Vai se arrombar seu lixo Você e todos Esse programa porcaria Olha Eu não vou me arrombar Porque eu não tenho vibrador Mentira Aí tem o Felipe Rony Gay só sabe falar de sexo? Não Fala de moda Fala de cantoras Fala também de política De novela Seriado Gay só sabe falar de sexo E étero não fala de sexo Ei mano Com minha mina Nossa Que xeregão que tem a Silvana Nossa Eu vou dar três com a Carla hoje Nossa mano BG8 na balada Negante Mais um Mais Porra Porra Aí tem um outro aqui Que escreveu aqui Renato Que bosta Acho que ele estava escrevendo a pergunta E acabou de cagar Então ele olhou assim Viu o cocô Deu o descarro e falou Que bosta Todo mundo faz bosta Normal Todo ser humano caga É o que inclui Nós na humanidade O rico caga O pobre caga Todo mundo caga Então o que une a humanidade É o cocô É isso gente Foram essas perguntas Adorei Não tem medo da agressividade humana E sigam a gente Nos próximos Fânico responde Por favor Tá aqui Que os outros componentes vão participar Adorei um beijo Vou colocar meu óculos Que não é desse país Beijo gente Até os próximos Sempre tem gente aqui Respondendo as suas perguntas Ou suas ofensas Não temos medo de nada E achou ruim? Pega nóis Acho difícil Que a gente tem carro blindado Tchau Tchau Tchau